Fala família! Eu sou o Homem Nas Play e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Família, hoje estamos aqui na nossa conta barata e bugada, jogando na rataria, e vamos tá tentando pegar a FC Champions 2 nessa temporada, rapaziada. Galera, vou tá deixando aqui também opções de atacante aqui pra vocês, tá? E vocês que vão tá escolhendo qual será o próximo rato que vai tá entrando na nossa conta, beleza? Família, já vai deixando um likezão aí, se inscreve no canal caso você não for inscrito, e lembrando sempre, família, deixa nos comentários, qualquer comentário pra dar uma fortalecida, beleza? Então sem mais delongas, família, bora pro vídeo! Então bora, rapaziada, já que na nossa continha aqui, barata e bugada, Galera, pra quem viu o vídeo de ontem, rapaziada, o vídeo que eu postei ontem, eu mostrei aqui quais foram as recompensas que nós ganhamos aqui, ficando em FC Champions 3. Deu bom, tá? Conseguimos aí bastante coins aí, vendendo todas as cartinhas. Já estamos aqui no mercado aqui, deixando as ordens aqui, rapaziada, comprando mais cartinhas pra tá upando nossos jogadores. Já tem algumas cartinhas na verde, tá? Então eu vou tá dando aqui prioridade aqui agora, rapaziada, pra dar upando mais algumas cartas. Eu vou tá aqui aumentando o nível do Isaac, tá, Galera? Vou tá aumentando o nível do Isaac, que agora a gente já tem que começar a aumentar o nosso nível no ataque e na rataria, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Isaac já no 30. Opa, pera aí. Será que a gente consegue colocar ele no 30? Não, não conseguimos colocar ele no 30 ainda. Vai faltar muito pra pôr no 30. Então eu vou tá deixando aqui apenas no 26, tá? É, vou tá comprando mais cartas aí pra deixar ele no 30. Então não vou deixar ele aqui tão com o 26, com o 27, que não vai compensar muito não. Ou eu deixo no 30 ou posso manter aqui no 26 mesmo. Então eu vou tá aumentando aqui o Rafael Leão. Talvez o Rafael Leão a gente consiga colocar ele aqui. Opa, pera aí. Conseguimos só tá colocando ele aqui pelo menos aqui no vermelho. No vermelho. Com o 23 de 30, tá, tá. Vamos deixar aqui no Rafael Leão aqui. Tá. É, eu tô comprando muita cartinha, rapaziada, mas parece que não tá dando muito resultado não, mano. Nossa, vai demorar demais pra colocar tudo no 30, mano. Então eu tô tentando comprar cartinha aqui todos os dias aqui, mas tá meio difícil, rapaziada. Vou tá abrindo aqui um pack com vocês aqui, tá. Lembrando sempre, tem que tá pegando aqui uns packs aqui pra gente tá tentando tirar algum jogador pra gente tá vendendo. Então eu vou tá comprando esse packzinho aqui, tá. Vamos ver aqui se vai dar bom, rapaziada. Vamos lá, molecote. Vamos lá, rapaziada. Telão, telão. Boa, já deu telão. Vixi, já não tem muita esperança não. Vixi. 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 Noventa e três. Noventa e três, sete milhões aqui. Foram sete mil joias aqui pra tá pegando um noventa e três, rapaziada. Bora que tira. Deixa eu tá vendendo ele aqui. Vamos tá colocando ele aqui pra venda. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Vambora, brabo. Vambora, brabo. Vem noventa e três. Vamos tá lá na... Opa. Vamos tá indo lá na troca. Vamos tá buscando lá na troca. Moedas. Ele é um noventa e três, né, rapaziada? Cadê aqui? Aqui é um noventa e três, noventa e três. Tá. Sete milhõezinhos. Tá até melhor pra vender do que lá. Lá a gente ia conseguir seis e pouco. Aqui são os sete, sem os dez por cento do mercado. Então, já deu bom. Já foi melhor do que tá vendendo por lá. É... Cadê aqui? O que é que eu ia fazer, rapaziada? Esqueci, mano. Vamos aqui na loja. Estamos com treze mil pontos aqui, galera. Treze mil tokens aqui no... Esses tokens universal. Vamos tá abrindo aqui, galera. É... Packs onde a gente possa tá tirando um jogador pra vender, tá, galera? Eu posso abrir quatro packs desse noventa e dois a noventa e nove. Como posso tá abrindo aqui o noventa e quatro a noventa e nove. É, rapaziada. Eu acho melhor tá abrindo... Tentar fazer quatro tentativas com esse pack aqui e ficar melhor. Então, já vamos aqui na primeira tentativa. Já não deu telão. Já deu ruim pra nós. Já viu noventa e dois aqui. Bora mais uma vez aqui, rapaziada. Bora tá tentando mais uma vez aqui. Cadê? Opa, já veio telão, hein? Da Tots. Vê? Vê? Red Bull? Bom, um noventa e três aí. Mais sete milhõezinhos aí pra nós. Bora que bora. Vai tá rendendo, tá rendendo. Tá rendendo coins. O que importa é que tá rendendo coins. Vê? Mais um noventa e dois. Vambora. Tem mais duas chances aqui, hein, galera? Tem mais duas chances. Telão, 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 telão. Boa. Telão. Mais um da Tots. Espanhol. Vê? Miami. Vê? Vê? Acho de Alba. Acho de Alba. Mais um noventa e três. É, gosto de vinte e nove. E bora abrir mais um, rapaziada. Bora abrir mais um. Telão, telão, telão. Boa tela, moleque. Mais um da Tots. Portugal. Ponto esquerda. Barcelona. João Félix. Bom, um show de noventa e três, rapaziada. Bom, um show de noventa e três. Aqui, esse noventa e sete é cento e um. Falta apenas um. Eu vou estar deixando para a próxima temporada, tá? Para a próxima temporada, a gente vai estar abrindo esse packzinho aqui, hein? Na próxima temporada, vamos estar abrindo esse packzinho aqui. Deixa eu já estar colocando aqui na troca. Bora aqui nas moedas aqui. Noventa e três. Cadê o noventa e três? Noventa e três. Opa, não. Aqui é noventa e dois, rapaziada. Aqui é noventa e dois. Noventa e três. Bora que bola. Mais um aí, sete milhas. Outro aqui, sete milhas. E mais um de sete milhas. Foram três, né? Que nós conseguimos. É, isso mesmo. Foram três aí de sete milhões. Se eu não me engano, teve um de dois, rapaziada. Acho que teve um de dois, hein? Teve um de noventa e dois, hein? Deixa eu ver. Isso mesmo. Teve um de noventa e dois, ó. Não lembrava e não lembrava. Foram dois noventa e dois. Bora. A conta aqui, rapaziada, barata e bugada aqui, tá dando bastante coins, hein? Ó, seiscentos e vinte e quatro milhões de coins. Como eu falei pra vocês, rapaziada, no vídeo de ontem, eu vou estar falando aqui nesse vídeo, a conta barata e bugada aí vai ter um upgrade, rapaziada. Por quê? Porque o nosso time aqui, a meta era trezentos milhões, tá? Estamos com um orçamento mais alto aqui, porque a gente tem jogadores aqui no banco aqui que não era pra estar, certo? São duzentos e seiscentos e sete milhões. Aqui eu coloquei determinado aqui trezentos milhões no máximo na nossa conta. Então vamos estar acrescentando aqui nessa temporada mais cem milhões. Então poderemos ter aqui uma conta de até quatrocentos, até quatrocentos milhões, tá, rapaziada? Então o time está sendo esse aqui, tá? A partida que eu vou estar mostrando pra vocês foi feita nesta conta aqui e eu vou estar deixando aqui com vocês aqui, galera. Vou deixar com vocês decidir, tá, rapaziada? A galera que está gostando aí da continha, está gostando aí da série, rapaziada, do Ratos Play, vou estar deixando isso aqui pra vocês, tá? O que tiver mais votação será a carta que eu vou estar trazendo pro time. Tem aqui, rapaziada, o Eto, tá? Vamos estar aqui, as opções aqui do Eto, certo? Uma cartinha 4 barra 5 de fôlego, 4 de finta. Ela tem aqui, rapaziada, as características aqui. Características de calcanhar pra calcanhar, que é o atributo dele. Chute colocado, driblador veloz e chute de trivela, rapaziada. Tem aqui o Diego Jota, que o Diego Jota aqui, ó, 4 de fôlego, 4 de finta, é um 5 barra 5, tá? E tem as características aqui, ó, driblador veloz e cabeceio. É um alto alto, um atacante alto alto. Temos aqui Fernando Torres, tá, rapaziada? Fernando Torres, 4 e meio de fôlego e 4 de finta, é um 4 barra 5. Alto, médio, tem driblador veloz também e chute colocado. Ou seja, as opções aqui tem bastante... São todas de driblador veloz. Essa cartinha aqui do Chiesa, rapaziada, é um meio esquerda, 4 e meio de fôlego, 4 de finta, 4 barra 5 aqui de perna. E o que eu gostei muito aqui, dessa carta aqui principalmente, são as características. Tem firula, chute de longe, driblador veloz e chute de trivela. Tem bastante características esse Chiesa. E tem o outro Chiesa aqui também, rapaziada. Esse Chiesa aqui também é... é um fôlego 4 e meio e 4 de finta. Esse aqui, ele aqui tá de ponta direita, né, mano? Tem bastante características também. Pirula, chute de longe, driblador veloz e chute de trivela. Muitas características aqui. O nosso Chiesa, tá, rapaziada? Deixa eu ver se ele tem a... Acho que ele pega atacante também. Não, ele pega meia direita e ponta direita. Exatamente. Eu tenho essas opções aqui, rapaziada. De atacante, meia esquerda e meia direita. E vocês vão estar aí decidindo qual será a carta que nós vamos estar trazendo pro time. Pode ser tanto meia esquerda como ponta direita e um atacante. Mas, pra falar a verdade, pode escolher aqui. É, eu já não sei. É porque a gente vai precisar de um ponta direita, rapaziada. Então, ponta direita aqui é as outras opções. A gente só tem só o Chiesa. Esse Chiesa aqui, acho que ele faz a ponta direita também. Deixa eu ver. Faz a ponta direita também. Então, pode ser qualquer Chiesa aqui, tá? Eu vou precisar de um ponta direita e vou precisar de um atacante, rapaziada. Pra nossa continha aí da Ratos Play. Então, poderem voltar, galera, em um atacante e um ponta direita. Beleza? Então, deixe bastante voz aí no comentário. Compartilhe o vídeo aí, rapaziada. Pra dar essa moral pra gente. E aqui, eu vou estar trazendo uma partida que a gente fez, galera. A partida da rataria pura. Foi rataria de um lado e rataria do outro lado. Então, foi uma partida insana pra quem gosta de rataria, beleza? Galera, então, eu vou estar ficando por aqui. Vou estar deixando aí vocês aí com a partida, beleza? Então, galera, deixa o likezão. Se inscreve no canal, caso você não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E lembrando sempre, deixe no comentário qualquer comentário, beleza? Então, família, fique com a partida aí. Até a próxima. E fui! Mas foi quanto jogo? Cruzeiro? Cruzeiro? O que jogo aqui, mano? O que jogo aqui, mano? F***, droga, velho. Galan, esse saque de banda. Luiz Dias. Este passe... Sigue, sigue. Busca a porta. Ele ataque muere. Corre centrada. Olha esse jogo, mano. Ocafor. Consigue liberarse de la defensa. Isaac. Rafael Leao. Les toca recuperar de novo. Tem futebol não, pô. Tem futebol aqui não. Ocafor. Mbappé. A ver se alguém entende la luz. Si chuta la puede enchufar. Así es como se defiende en el área. Ocafor. Isaac. Ah, Edson. Está louco, eh? O aerosférico viene ahí, eh. Son. Dempeli. Tem jogo não, pô Jogo de cumpade Jogo de emoji, pô É duelo de emoji, mano Olha o Marvaldo aí, ó Que duelo Ah, cara É, tem falta a minha, mano É bugado com bugado, é empate E perde a pelota Mbappé se lança Há a área contraria A ver que opções se lhe presentam Ah, vai ser por cima, mano Eu não tenho a malícia do cruzamento ainda, rapaziada Ela era por cima, mano Era por cima, não tenho a malícia de jogar por cima ainda Ocafor Mbappé Isaac Recibe Rafael Leão Isaac Recibe Rafael Leão Não querem que pide o final do jogo Nossa Senhora Avança Tinha opções Não tem Não tem Cê é louco Meu chute no gol, mano Nem o Cé gostaria de assistir isso Só o suco da rataria Cê é louco, mano Não tem futebol, cara Buggy com buggy Deu bugada Buggy mais buggy é igual buggy Não tem jeito Ai, caramba Que jogo estranho, mano Não tem futebol, pô Não tem o padre Não tem Eu tô jogando por cima, cara Que bagulho ridículo Listen